Eu vou zerar Crash Bandicoot 1 Remastered, morrendo menos da metade de vezes que o Leandro morreu. Senão, eu terei de jogar Outlast 1 com Webcam. Acompanhe essa saga com a gente. Jogando Furusi! Mais um dia de Crash Bandicoot. Mesma fase. Pô, a cada clique que eu dou no meu teclado aumentou a morte aqui no site. Aí eu tava digitando, acho que deu um. Não, mentira. Mas ia ser foda. Cara, eu ia te dizer que eu não acho que mudaria grandes coisas. Cara, essa fase aí tá sendo um ponto fraco. Mas essa fase sempre é. Não, não, mas já morri mais que o Leandro, tranquilamente. Caralho, mais que o Leandro na fase ou mais que o Leandro na vida? Cara, acho que não. Mais que o Leandro, acho que não. Acho que sim, acho que sim. Até porque ele voltou aqui uma vez ou duas também. É, mas tipo, ele morria aí e ele voltava ao outro anterior. Não, não, você não morreu. É porque... Pô, eu queria poder ver nessa porra. Eu vi aqui, ele entrou nela e já voltou no antigo. Tem que ir com confiança. Bate no meio, cara. Confia, Vitor. Confia que tu passa. Pera que eu não tô confiante. Na verdade, eu fiquei meio triste agora. Cara... E como é parte do desafio, a graça da série era parte do desafio, e isso torna a série sem graça daí. Não, porra. Porque eu já perdi o desafio. Cara, você não perdeu. Cara, você não perdeu. Estamos tipo no episódio 6. Era 200 e poucas mortes, cara. É, relaxa. Sério, esse daí agora ficou impossível eu não perder isso. Literal, impossível. Tu acha que tu tem quantas? Tu acha que tu tem quantas? Cara, pelo menos 50. Mas cara, você escolheu o Dark Souls dos jogos de plataforma, cara. Como é que eu caí, velho? É por causa dessa parte aí que ele foi intitulado esse nome. Mas eu acho que tu tem chance ainda. Essa parte vai ser uma das mais difíceis. Não. Não, uma das mais difíceis. Não há mais difíceis. Cara, mano, lá pra frente tem uma da ponte, mano. Que meu Deus do céu. É chocante. É injustiça. Consegue o desafio gamer. Então tipo, se prepara pro pior. O bicho tá todo cagado, velho. Não tem como bater nesse bicho, não? Que eu adivinho. Cara, você tem que ir com tudo, mano. Pô, tá. Eu vou ter que falar, cara. Ó, lembra de se guiar pela sua sombra, mano. Não, mas eu tô fazendo isso. Só que é muito difícil de guiar o personagem. Qualquer toquinho pro lado... Cara, bem-vindo ao retrô. Não, esse aqui não é bem... Bem-vindo ao retrô de 2020. Bem-vindo ao retrô. É isso, cara. Se tu dar um toquinho a mais, tu passa dessa merda, velho. Ah, no seu rego entrou? No meu rego é retrô. Retrátil, meu pau é retrátil. Toma. Cara, eu acho que todos os showers é, né? Não, os growers. Ih, se entregou. Ih, porra. Se entregou. Mostrei, mano. É, tomou... Cara, mas eu queria... Ah, não, 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 não. Que sacanagem. Cara, eu... Que isso, papai? Tô ficando com pena. Tô ficando... Caralho. Ele vai ter que editar isso aqui, mano. Nossa. Não, ele não vai editar? É, eu vou deixar isso em... Em grande. Ô, Gen, faz a edição. Repete a morte do Vitor três vezes a mesma. Não vai ser necessário. Eu tenho que lembrar de... De pôr aqui mesmo no microfone o som de fail do gaveta, mano. Fail, jovem nerd, sound effect. Cara, o que vocês achou do jovem nerd demitir o gaveta, mano? Eu fiquei bolado. Ele fez isso? Sim. Só porque ele emagreceu, né? Cara, só porque ele... Sim, ele emagreceu. Ele e o Azaghal, aí eles tiraram o gaveta. E o gaveta emagreceu mais. Daí ele falou não. Será que foi isso, mano? Foi, ficaram com inveja. Nossa, cara. Aí, mano, eles contratou o Studio 42, que tenta fazer uma edição gaveta, mas não chega nem aos pés. Os verdadeiros fãs de jovem nerd. Humilhei mesmo. Os verdadeiros fãs de jovem nerd saberão... Saberão... Cara, o gaveta, mano, ele pegava a gameplay mais bosta e ele fazia, mano, uma puta história, assim, muito maneiro. Sempre era muito divertido. A edição complementava muito. Agora são os memes. Pode ser que eu parei de assistir jovem nerd quando eles fizeram a gameplay de Titanfall, que eu falei... Meu Deus, não acredito. Não acredito. Você estudiou? Você achou horrível o jovem nerd? Eu gostei, não gostei. Você achou horrível o jovem nerd? Você não gostou, você achou horrível? Eu odeio o jovem nerd psycho. Ah, qual é? Não, eu amo jovem nerd, mano. Eu não. Só que ele não é jovem, né? É verdade. Mas ele é bem nerd, ele é bem nerd, hein? Pô, ele tá sempre na crise de meia idade, né? Sempre querendo ser jovem. Puta de sacanagem que eu joguei a porra. Olha o que dá ficar batendo, mano. Vai, vai, vai. Segura a mão, velho. Segura a sua mão. Uma tartaruga. Vai, vai. É agora. Vai, vai. Dá pra ir, dá pra ir. É agora. Vai! Bobeu dançou. Bobeu dançou. Mano. Essa parte aí é o bug do milênio, hein? Cara. Não, essa parte aí... Essa parte eu já sofri muito, quebrei minha cabeça. Eu já... Mano, eu dei cabeçada na TV nessa parte. Mas eu entendi depois. Cara, o ator... Então você consegue. Uma hora você consegue. Gostosa! Não! Não! É sério, eu tô... Eu acho que essa foi uma péssima ideia de série. Não, cara. Pelo fato de que... Cara, pelo fato de que eu não vou conseguir. Essa era a proposta, cara. Mano. Não, mas eu achava que tinha alguma chance. Agora eu real... Detonei essa chance. Tu foi inconsequente, mano. Não, tu... Eu acho que tem chance ainda. Não, eu não fui inconsequente. Tu tem chance ainda. Eu tava me esforçando real. Eu juro. Eu me esforcei real pra chegar. Continua se forçando. É, continua. Cara, eu acho que não chegou nem a 50 mortes ainda. Relaxa. Tu tem chance, Vitor. Tu tem chance. Nem vou mais tentar. Cara... Só levar como uma série normal de Crash agora e tacar o furo. Mano, mas é aquilo. É um desafio, mano. O desafio tem que ter um motivo. O jogo é o Dark Souls. Cole... Aí, tenta ir pra lá. Aí, aí. Ih, 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 ih. Aí, aí, ó. O Albert Einstein dos games. Por que que tu fez isso? Só ia até o final? Vai. Cê consegue. Ai, meu Deus. Que é isso? Tu não ia desistir, mano? Caralho. Não, não, não. Não, não, não. Essa daí é bem difícil, meu. Ah, já era. Já foi umas 100 mortes só nela. Deus é bom, cara. Eu acho que tem chance de conseguir ainda. Não, não. Acho que eu vou morrer mais que o Leandro. A torcida tá vibrando, cara. Quer que eu te fale antes? Não. Tô de boa. Tá. Então, quando tiver faltando 50 ainda. O cara tá com depressão, mano. Então ainda tem depressão. Não, eu não tô... Eu não tô zoando. Eu realmente fiquei triste. Cole... Eu não tô zoando mesmo. Cara... Esse jogo é difícil, mano. Não consegue, viu? O papo reto é que eu achei que eu ia conseguir pegar. Eu tava indo bem até no início da neve ali. Não. Aquele fim ali me pegou e me travou e me matou. Aí já era. Mano, é como se tu pegasse um dildo e falasse, mano, vou enfiar no meu cu. Aí você enfiou e falou, ah, é grande demais, é grande demais. Ó, ó, ó. Tá enfiando. É. Então vai ter que aceitar, velho. É verdade, mano. Exatamente. Eu adorei imaginar isso. Então, mano. Ó, você tá indo bem. Enfio o dildo, Vitor. Vai, cara. Vai, vai. Tá na metade. Enfia mais. Coe, você tá perdendo as umpa-frutas, cara. Mano, você tá com pouca vida, cara. Umpa-frutas que vai te dar vida, não as vidas. Vai começar a desviar das frutas só porque eu tava falando. Vai, concentração, foco total. Você tá ligado? Você pode andar em cima dessa bola, né? Igual Jack Sparrow. Pega as frutas se tiver aí, ó. Pega as frutas. Ah, nem tinha. O cara me revelou, mano. O cara me revelou, né? Que eu não tava sabendo sobre andar na bola igual o Jack Sparrow. Jack Sparrow anda na bola? Ele anda, mano, no Piratas do Caribes. Andava, né? É verdade. Mano, eu acho que um ótimo ator pro Jack Sparrow seria o Johnny Depp. Vocês viram que a ex-mulher do Jack Sparrow tinha cagado na cama dele? Sim. Mano, a Endernerd cagou na cama do Johnny Depp, velho. Pelo amor de Deus. Pô, ele esculachou ele, mano. Pô, mas eu não sei porque que ele não curtiu. Ó, o Vitor... Ela manda a foto pra ele e ele volta pra casa correndo na hora. Preciso comer. Ele manda eu te perdoo. Nham, nham, hora da comidinha. Nossa, musão, um presente pra mim? Cara, o... O Johnny Depp tá lisonjeado, mano. Pô, ele é foda, cara. Parece a mesma fase. É, meio que... Ó uma vida lá. Ai, cara... Cara, lembra de matar todos os morcegos. A depressão cresceu dentro do mundo. Um por um. Ares de depressão, velho. Para com essa porra. Isso nem existe. Como é que passa isso aqui? Vai lavar louça, cara. Dá uma bombada nele aí, ó. Caralho, a pior que a bombada que eu dei foi boa. Vou dar uma bombada aqui. Mano, mata todos esses morcegos. Mata todos esses morcegos. Mata todos esses morcegos. Mata todos esses morcegos. É isso que o Jean fala de tudo, né? É o... Como ele resolve todos os problemas aí. Todos os processos dele. Ai, tem que quicar nele, mano. Que ele para. Cara, mas uma quicada é uma boa resolução, mano. Quem acha que não, não tem coração. Não quica com coração, né? Ah, o checkpoint é ali. Pera que é, mano. Tu quica com coração, Vitor? Não. Oh, mano, eu lembro... Meu coração foi quebrado. 69! Coração peludo. Coração peludo, ela me chamou. Com o maior barulhão aí. Coração peludo. Nossa, eu vou jogar modo ultra noobs. Aqui, ó. Oh, mas tava... Tinha um 69. Ah, que zoado. Ó, o 69. E o 24? Vocês preferem 69 ou 24? Sabe por que que 24 é o número dos homossexuais? Da besta. Por quê? Da besta. Caralho, velho. Cara, 69 pode ser o número da besta, mano. Mas tu sabe por que que é mesmo? Depende de como limpa. Será que é por causa do... Ah, que merda, velho. Que sacanagem. Ah, não. Ah, não. Aí, não. Acho que tu sempre faz isso. Ah, não. Aí, não. Ah, não. Aí, não. Ah, sim. Aí, sim. Toma. Pô, pior que o cara se esforça pra ser... Verdade, mano. Tô procurando um feio aqui, ó. Deixa esse aí, deixa esse aí. Pronto. Toda a morte. Toda a morte. Acho que não vai enjoar, mano. Acho que vai ficar divertido. A cada uma que acontecer. A cada uma que acontecer. A cada uma que acontecer. Eu acho que eu vou rir mais, mano. Não, mas agora nem dá pra rir mais. O Vitor tá deprimido, mano. Não, vocês podem me zoar. Isso aí não tem problema. Eu tô... Eu tô triste, só. Não, só rir mais. Ah, mano. Vocês me zoarem. Por que, mano? Por que tá te deixando triste? Queria dar uma esperança pro brasileiro, mas não deu certo. Cara, só foi uma... Cara, só foi uma fase, mano. Não, isso aí... Aquilo lá só foi uma fase. Você vai ter um monte de outras fases pra morrer muito mais, cara. Então relaxa. Ai, tá. Já perdi naquela. Nem sei porque eu ainda tô tentando isso aqui. Tu passou duas fases sem morrer nenhuma. Mano, tu passou duas fases sem morrer nenhuma. Não, tu esqueceu de anotar o burro. Tu passou várias sem morrer nenhuma. E essa aí, tu só matou um... Tu só morreu uma. Não, não. Morreu só uma nessa daqui. É, tu morreu duas ou três? Cinco, seis. O cara tá só... Cara, ele deve tá contando tudo errado, mano. Tô contando, não. Tô contando sete. Tá dezessete aqui. Três? Deve ser. Essa daí é a contagem exata. Eu parei, né, mano? Pra deixar bonito. Sabe a contagem mais certa? Hum. Treze. É verdade. Me pegou. Ué? Ué? Iiiiiiii. Acho que tem que lamber o próprio saco pra vocês. Que isso? O negócio desceu numa... Caralho. Caio morreu, velho. Eu acho que tem que lamber o próprio saco. Ele morreu. E ele morreu. Eu acho que ele tentou. Cara, eu queria poder lamber o próprio saco, mano. Caralho. Nossa! Que sonho! Lamber o próprio saco. Pô, é igual um cachorro. Pô, se tu fosse um gato, qual seria a tua personalidade? Foda. Tu ia ficar lambendo as bolas o dia inteiro. As bolas e o cu, mano. Revezada. Tu ia ficar derrubando a coisa do teu dono. Só pra ele ficar... Porra, com certeza. Tu ia sair de rua. Acho que tu ia sair de rua, mano. Eu ia cagar no puff do meu dono. Cagar no puff. Cagar! O gato do psycho caga no puff dele, mano. E o psycho come. Ai, que merda é essa? Ai, caralho. Desandou, desandou, desandou. Desandou, desandou. Que porra foi essa? Como que isso não foi uma morte? Só tomou um dano. É porque ele tava com o Upa Lupa. Ah, tá. Umpa, lumpa, diglipa, diglipa. Ah, que sacanagem. Eu podia não ter morrido ali, cara. Tu não morreu, não. Tu só perdeu o Upa Lupa. Não, pois é. Mas eu podia não... Nossa, tinha uma... Caralho, tinha uma super gostosa ali atrás, mano. Às vezes a gente tem que... Upa Lupa, bem gostosão. É verdade. Upa Lupa era gostoso, mano. Mas vocês gostam do filme do Johnny Depp e do Upa Lupa? Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto porque é dark e foda. Eu gosto do antigo também, mas também gosto do Johnny Depp, que todo mundo odeia. Mano, acho maneiro. E acabou o episódio. Odeia o Johnny Depp? Mostra que o Willy Wonka é doido na cabeça. Odeia o Willy Wonka do Johnny Depp. Gente, vai acabar o episódio assim que acabar a fase. Se eu morrer, acaba o episódio. Mas eu tô achando... O Willy Wonka parece a Rita Lee, mano. Cara, é só eu decorar isso aqui, ó. Quatro. Vai, corre, corre. Vai voltar quatro. Não, pera, pera, pera. Quatro. Só vai. Não, não, não. Ele vai. Danou, não. Aqui, 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 ó. Danou, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, calma, calma. Calma, calma. Agora fudeu. Calma aí que agora fudeu. Um, dois. Vai. Pode ir. Vai. Eu acho que podia ir mesmo. Pode ir. Vai. Vai, 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 vai. Ele liberou. Acho que é agora mesmo, acho que é agora. Vai, 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 vai. Carai, foi mesmo. E esse aqui é três, três? Três? É, só aí. Três. Essa merda vai recolher ali embaixo, essa merda. É, mas eu acho que é só quando você pisa nela. Uh! Nossa! Nossa! O erro foi p... É. Vivo do como GTA Sander. Existe o luvidão luca do GTA São André. E eu bravo no ponteiro e fumando uma canja... E eu bravo no ponteiro e fumando uma canja. Os roxo que se manda. Vivo do como GTA Sander. Existe o luvidão luca do GTA São André. Estratado no ponteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street. Os roxo que se manda. Pixie J chego na Grove Street, já dei save, falo calma no suíte. Aperto tanto a baulinha que todo com treino... Aperto as espinhas esperando o cabuzinho e bichu-chu-chuc-a-cola na caranga. Já mandei o... TAMO NÃO BRUZ